E aí gente, vamos para mais uma questão, tá certo? Vamos para o enunciado logo. Considerando o texto apresentado nesse enunciado e seus conhecimentos sobre o desenvolvimento sociocultural do mundo durante o século XX, é correto afirmar que uma tendência da música do século XX foi a crescente influência de estilos afro-americanos, do ragtime do início do século ao jazz dos afro-americanos urbanos, passando pelo blues dos negros pobres nas áreas rurais do sul. Os estilos foram assimilados pelos artistas brancos. Nos anos 50, músicos negros e brancos se misturaram no rock and roll, quando Elvis Presley destruiu a ideia de que os cantores deveriam cantar em posição estática e Little Richard tocava para plateias não segregadas. Na Grã-Bretanha, a cultura teen se tornou muito influente nos swing 60s, descolados nos anos 70, em tradução livre, quando bandas como The Beatles, The Rolling Stones e The Who irromperam no mercado americano e se tornaram mundialmente famosas. A música pop, então, começou a se subdividir em uma série de gêneros, entre eles o punk rock e o hip hop. Achei que era punk, vírgula, rock, mas enfim. Além de ter ensejado o crescimento da chamada cultura jovem, a década de 60 foi um período de rápidas mudanças sociais. Uma nova onda de feminismo foi complementada com a introdução da pilula anticoncepcional que proporcionou às mulheres mais liberdade que nunca. Ao mesmo tempo, jovens do mundo ocidental exploravam modos de vidas alternativos do que foi chamado de contracultura. Os hippies encamparam drogas psicoativas e artes étnicas, sobretudo na joalheria e no bosque vestuário, de países africanos e asiáticos. E pela primeira vez o ateísmo e o secularismo passaram a ser o lugar comum no ocidente. No entanto, apesar da tendência ao secularismo e ao realismo, os best-sellers literários do século XX foram livros de fantasia. O Sr. Desanéis, J.R.R. Tolkien, publicado em 1954, vendeu de J.K. Rowling, publicado em 1997 e traduzido para mais de 65 idiomas, vendeu mais de 120 milhões. Então a gente tem aí o século XX no panorama artístico-cultural. Letra A. O século XX foi marcado pela luta pela liberdade, principalmente em países colonizados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, que buscavam nas raízes africanas e asiáticas o elemento libertador dos enlaces criados com a exploração colonial de séculos anteriores. Falso, né? Os Estados Unidos não foram colonizadores de nenhum país, né? E sim a Inglaterra e alguns países da Europa. Letra B. A Segunda Guerra Mundial, que colocou em lados opostos os Estados Unidos e a antiga União Soviética, o I, seria a Guerra Fria, e não a Segunda Guerra Mundial. Letra C. Os resultados das transformações culturais e sociais do século XX nos países ocidentais devem ser creditados à globalização que, após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, tiveram como matrizes culturais os Estados Unidos e a Inglaterra, influenciando os países menos desenvolvidos economicamente, difundindo seus valores éticos, científicos, sociais e econômicos. Então a gente tem aí uma grande influência da cultura norte-americana e da Inglaterra, também inglesa, sobre os países subdesenvolvidos e emergentes, por exemplo. E toda essa influência ganhou uma intensidade muito forte durante a globalização. Então a letra C já é o nosso gabarito. Letra D. Os Estados Unidos e na Inglaterra foram decisivamente pilares que direcionaram a luta dos países do Terceiro Mundo em busca de sua autonomia. Veja, os Estados Unidos não tornou nenhum país colônia sua, sabe? Então é falso. Letra E. Os movimentos sociais denominados como contra a cultura tiveram grande aceitação em países como os Estados Unidos. De jeito nenhum. A gente sabe que eles foram muito rechaçados, principalmente no período da Guerra Fria e tal, que foi quando eles tiveram o estopim. Então é falsa também a letra E. E o gabarito da gente é a letra C, que fala da influência dos Estados Unidos, principalmente no mundo, culturalmente falando e etc e tal. Então espero que você tenha entendido bem direitinho e bons estudos.